Já há alguns vídeos que eu venho falando para vocês sobre uma suposta preparação da mente, que eu chamo de mente coletiva, a mente da massa, sobre alguns eventos que estão chegando. Bom, sabemos que a própria Bíblia nos alerta sobre os enganos finais e que se possível foram até mesmo os escolhidos seriam enganados, não é isso? Bem, uma das questões que eu sempre alerto é quando a gente olha para o céu, sobre esses eventos, sobre a questão de vida fora da Terra e que isso será usado também para poder enganar grandemente a massa e conduzir para onde desejam. Eu acredito que estamos cada vez mais perto com as coisas que estão aparecendo para que as pessoas já fiquem sendo preparadas. Agora na China, que sempre desperta grande curiosidade em todo mundo, mais uma vez no céu aparece um objeto voador não identificado e agora de uma forma bem nítida. O que a gente sempre reclama é que, olha, veja bem, sempre que aparece as fotos são ruins, a qualidade do vídeo é ruim, dessa vez não. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. OVNI em formato de disco metálico, super, fala transparente, foi fotografado sobre a China. A imagem surpreendentemente nítida que foi capturada na cidade de Xiamen tem circulado nas redes sociais nos últimos dias. Enquanto muitas fotografias de OVNI tendem a ser distantes, borradas ou indistintas, desta vez, de vez em quando, surge uma imagem que desafia essa tendência devido ao seu nível impressionante e incomum de clareza. Aí também gera dúvida nas pessoas, fala assim, pô, isso aí está muito limpa essa imagem, né, tal, que hoje em dia ainda com inteligência artificial, né, mas o que estão analisando é que essa imagem não é editada e não é de inteligência artificial. Capturada pela câmera sobre a cidade chinesa de Xiamen por um fotógrafo conhecido apenas como Sirenin, esta imagem notável mostra um objeto metálico liso em forma de disco bem alto no céu. O OVNI é surpreendentemente claro e se destaca bem contra o pano de fundo das nuvens iluminadas pelo Sol. Que imagem é essa? Está aqui, gente. Ó, essa é a imagem que nós podemos ver da foto mais distante, né? Então o rapaz conseguiu tirar e eu digo uma coisa para vocês, gente, eu acredito que isso é um objeto realmente que está ali, não é uma imagem editada, só que a gente não sabe a procedência, de onde é que veio isso daí, de onde está vindo, né? Então você vê que é uma imagem bem nítida, porque olha isso, aproximado. Olha só como a gente consegue ver e tem um detalhe aqui muito importante. a gente consegue observar o reflexo do Sol no metal, tá vendo? Então nós vemos aqui que tem até uma marca bem no meio aqui, tem essa faixa metálica mais clara e aqui mais escuro, né? E a gente consegue ver esse contraste com o final. Então, assim, para mim eu não consigo ver uma falsificação dessa imagem. Agora, que tipo de objeto é esse? Eis a questão. Na China, nos últimos tempos, tem aparecido muita coisa assim no céu, que tem chamado a atenção e eu, inclusive, já fiz vídeo aqui para vocês falando sobre, né? Até mesmo aquela questão dos sete sóis que apareceu. Intrigante. Uma vez a China. Então, objeto mais um objeto. Mas não é só por lá, não. Se você for no meu Instagram, eu tenho postado bastante conteúdo por lá. É arroba Renato GBBR. Depois vai lá. Eu estou de vermelho assim, ó. Depois confere lá. Veja. Aqui, ó. Eu postei. Olha essa. Vou selecionar aqui. Tá vendo? Isso daqui foi sobre a cidade do México. Não é um problema da câmera, nada disso. Essa imagem já viralizou, rodou o mundo. Você pode ver que é da WebBC MS México, que é da cidade do México. Tem aqui a data, as horas. Você vê que os segundos estão passando. E que uma luz ali aparenta, não é? Faz um movimento totalmente incomum, ó. Olha lá. Passando na frente da câmera, fazendo todo esse percurso ali. E o que veio chamando a atenção. Então, isso aqui virou notícia lá no próprio... No próprio México e também no mundo. Depois dá uma olhada lá, né? E você pode comentar também, deixar a sua opinião lá nesse vídeo. Você vê que tem muitas pessoas, né? Fez comentário aqui, né? Até o Cláudio. Para enganar as pessoas. Não sei. O final disso tudo é o que eu venho alertando, né? O que eu venho alertando. Que no final disso tudo, as pessoas estão sendo preparadas. Bom, gente. Então, como serão feitos enganos, né? Como é que serão feitos? Isso precisa de uma preparação. Esse aspecto. Então, nós estamos sendo preparados já há muito tempo. Há muito tempo. Se você ver aqui, ó. Vou pôr na tela de novo, ó. Você vê que virou manchete também, né? O estranho objeto luminoso sobrevoa a cidade do México. Então, virou manchete. Olha lá, na cidade do México, um fenômeno... Então, a gente está vendo teoria sobre sua origem. Então, ninguém sabe o que é. Então, foi uma câmera, agora no dia 11 de setembro, que capturou essas webcams que ficam filmando, né? Constantemente. Então, eu acredito que estamos sendo preparados para algo sim. Eu lembro que tem até um ex-agente da CIA, que ele... Se você colocar até no YouTube aí, eu fiz vídeo já sobre... Tem muita gente que fez vídeo sobre isso. Ele fala já há um tempinho atrás, alguns anos atrás, ele fala, olha... Nós temos aqui, gente, importante e tal. Ele fala que tem... 2027. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês sobre essas datas importantes? 2027 e também 2030. Você vê... Tem muita coisa, gente. Que... Em um cronograma, né? Desses acontecimentos, desses fatos. E que... As mentes vão sendo preparadas ao longo do tempo. E como eu dizia, já vieram sendo preparadas através de filmes, séries, documentários, reportagens. Agora, o próprio congresso americano falando abertamente, né? Políticos americanos falando sobre isso, sobre o contato, sobre esses objetos voadores não identificados. Os militares, isso é muito importante. Então, os militares, o Pentágono, assumindo que existe um fenômeno inexplicável. Olha só. Então, o Pentágono assumindo isso. Então, você vê que tudo está caminhando para este ponto crucial. Essa é a realidade. Tá certo? Mas deixa a sua opinião sobre esses vídeos. O que você acha? Comenta aí, se inscreve no canal, ative as notificações. E também, lembrando, gente. Um recado aqui rápido. No prazo aí de um ano, nós viajamos 17 países. Muitas pessoas, enquanto eu postava as fotos, ficavam perguntando. Tá, mas como é que você faz isso? Eu digo como eu faço. Primeiro link aqui na descrição. Está tudo mastigado. Para que você também possa realizar isso. Coisas parecidas ou bem maiores. A liberdade financeira e liberdade geográfica que eu adquiri, você também pode. Renato, eu não quero viajar, eu quero ficar no Brasil. Você vai ficar. Você vai fazer o que você quiser. Então, com duas horinhas ali, no mínimo ali, por dia, você já vai colocar dinheiro todos os dias no seu bolso. Já pensou isso, gente? Então, em real. E aí, eu ensino também em dólar. Isso mesmo. Sem precisar falar inglês e sem precisar estar nos Estados Unidos. Então, clica no primeiro link aqui na descrição. Deixa eu te ensinar. Se dê essa oportunidade. Porque, ó, o caminho está mastigado. Tá certo? Clica aí e me chama lá no WhatsApp que eu vou começar a te ensinar. Combinado? Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou te ensinar.